Desde que o Pet Sonic chegou no PK-XD, eu fiquei tentando várias formas para transformá-lo no Pet Super Sonic E então ter a maior velocidade de toda a história do PK-XD Mas eu não consegui galera, eu tentei e pesquisei muita coisa na King of Space, mas não conseguia de forma alguma Foi aí que eu tive uma brilhante ideia Já que eu quero fazer um Pet super raro e que tenha a maior velocidade da história do PK-XD Eu preciso de um especialista Sim, foi aí que eu tive a ideia de conversar com um cientista maluco E ele me disse que sim, é possível ter o Pet Super Sonic Mas para isso, eu precisaria completar 3 tarefas Bom Kira, eu não queria dizer isso a todo mundo, mas sim, é possível desbloquear o Pet Super Sonic Mas não será fácil, você terá que fazer pelo menos 3 tarefas para alcançar esse objetivo E a primeira tarefa é muito simples Para fazer um Pet Super Sonic, nós precisaremos fundir um Pet Sonic montaria com mais dois Pet Sonics É isso mesmo, então se você tem um Pet montaria, você precisa juntar mais dois Pet Sonics no nível 5 Para fazermos o merge e começarmos o DNA do Super Sonic Então beleza galera, ele disse que eu preciso ter um Pet Sonic montaria e mais dois Pet Sonics no nível 5 Como eu já tenho mais um Pet Sonic aqui, eu só preciso comprar mais um Pet Sonic e ele evoluí-los até o nível 5 Então é bem aqui, já compra mais um e beleza, já estou com todos os Pet Sonics, agora eu só preciso evoluí-los Vamos nessa então, porque é o seguinte, vocês sabem que eu tenho várias técnicas para evoluir Pets rápidos aqui dentro do PKXD E a melhor delas é com certeza a técnica utilizando a armadura do admin e também a poção de Halloween né galera Então é só usar o poder da armadura, usa a poção de Halloween e prontinho Eu já estou super rápido, só que eu acho que eu não consigo entrar no Juicy assim Então é só esperar a minha poção aqui acabar, que eu vou estar com essa super velocidade para fazer muito Juicy e evoluir o meu Pet Sonic Prontinho, agora que a poção acabou eu já voltei a sequir novamente E é só pegar Juicy e fazer vários Juices com essa velocidade aqui E aproveitando o XP dobrado do evento dos Pets né galera Vai ser muito rápido para nós evoluirmos os nossos Pets, fechou? Então aqui a minha estratégia é sempre ir para aquele cantinho, pegar as maranjas e pegar algumas melancias Daí já vem para a praia, pega todos os abacaxias que precisa, como eu já peguei é tranquilo Eu venho para cá também e já pego umas melancias por aqui E aí aqui mais maranjinhas E para pegar mais maranjas tem aqui ó, a gente vem aqui nessa árvore aqui E para finalizar nós podemos pegar, melancias eu já peguei, então é só pegar as maranjas aqui E já voltar lá para o robozinho do Juicy Vocês vão ver que dessa forma mano, eu vou evoluir muito rápido E ainda mais estando no mundo privado, onde só eu pego as frutas É mais rápido ainda Olha como está evoluindo rápido Olha essa evolução do meu, ah, ah, do meu Pet Sonic É, galera parece que evolui um pouco, mas não Na verdade ele já subiu de nível É porque está meio bugado, quer ver ó Eu vou fazer mais um Juicy e vocês vão ver Que ele vai upar direto para o nível 2 e na metade ainda Vocês vão ver, quase nível 3 É porque está meio bugado Porque é tanto XP que você está ganhando nesse evento dos pets Que ele está bugando infelizmente Mas podem ficar tranquilos tá galera Ó, veio bastante abacaxi para pegar dessa vez Então já vou pegar todos os abacaxis aqui ó Aí já pode vir para essa parte aqui Porque tem mais abacaxis ali na frente Pega as melancias aqui, beleza Maranja veio pouco, é bom quando vem pouca maranja mano É bom quando vem pouca maranja Porque é rapidinho ó, beleza Agora vocês vão ver Eu vou completar esse Juicy aqui mano E vou já dar um super up no meu pet Quer ver ó, já está lá Está vendo, já mudou para nível 2 Já chegamos no 3 Viu como era bug galera Agora já vou upar o meu petzinho aqui E ele já vai virar um pet adolescente né Ou adulto, sei lá Eu não sei como é que é o pet que ele virou Mas enfim, temos que chegar com ele no nível 5 E depois mais um pet no nível 5 Para completar a tarefa do cientista Então não vamos parar mano E prontinho galera O nosso primeiro oriço azul Já está no nível 5 Então agora mano Só falta mais um Para a gente colocar no nível 5 E completar a primeira tarefa do cientista E vamos nessa Não temos tempo a perder Beleza galera Ele já pediu água E está no nível 4 Então eu acho que ele vai evoluir Enquanto ele toma água Aqui dentro do pet shop Bora que bora Vamos trazer ele aqui Já coloquei para beber água Bebe a aguinha oriço azul Porque agora o meu quinto pet Sonic Vai evoluir Quinto não né Porque foram três É o quinto né Foram três para fazer o pet Sonic Voltaria Mais aquele que eu acabei de evoluir E esse que eu vou evoluir agora Então é três É dois É um E Prontinho pessoal Temos o pet Sonic Voltaria E mais dois pets Sonic Do nível 5 Então é hora de levar eles Todos para o cientista Vamos nessa Muito bem Queira Meus parabéns Agora sim nós temos o suficiente Para fazer o DNA do Super Sonic Mas ainda não acabou Nós precisamos de mais um ingrediente Que é a energia Super Sonic No seu nível máximo É por isso que você deve usar O seu pet Sonic Montaria com poderes de Sonic Para andar por todo o mundo do PK-XD Soltando muita energia Super Sonic Que eu vou captar na minha máquina de cientista E assim poderei usá-la E implementá-la no DNA do Super Sonic Para termos o pet Então se eu preciso liberar a energia Super Sonic Eu não vou brincar em serviço Vamos nessa Sonic Dá o seu melhor Eu tenho que correr muito galera Eu tenho que correr muito Muito, muito, muito Muito pelo universo E pelo universo inteiro Pelo que ele disse Tá Eu acho que é melhor eu correr aqui pela vila Porque é mais perto da máquina dele Se eu correr bem perto da máquina dele Aqui em volta dela Eu acho que é mais fácil Para ele pegar a energia do Sonic Essa energia Super Sonic Que ele vai transformar No verdadeiro Super Sonic dourado Ah, mano Eu quero muito ver isso galera E se você também quer ver Assiste o vídeo até o final Porque eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Completar todas essas tarefas E vai dar tudo certo Agora é o seguinte Eu acho que vou ter que ficar aqui Por um bom tempo, né pessoal Então Eu vou fazer um corte Porque senão esse vídeo Vai ficar enorme Vamos lá Eu não vou desistir Até dar certo Perfeito A energia liberada pelo seu pet Sonic Foi o suficiente Então agora Eu já tenho todos os ingredientes Mas você ainda precisa completar Uma tarefa Não podemos te dar o Super Sonic Pet Se você não souber controlá-lo É por isso que eu tenho um desafio para você Eu quero ver se você é capaz disso Você deve completar o parkour dos pets Com o seu pet montaria Sonic É isso mesmo Completar o parkour dos pets Com essa velocidade E em cima dele Vamos ver se você vai ter Esse alto controle Sobre o seu pet Sonic E assim poderá futuramente Controlar o pet Super Sonic Vai lá E me mostre Que é capaz E assim Eu te darei o pet Super Sonic Meu Deus galera Completar todo esse parkour de pets Com essa velocidade E ainda mais Em cima do Sonic Que é grandão Vai ser complicado Mas eu tenho que conseguir Para mostrar para o cientista Que eu sou digno E vou ter o controle do Super Sonic Quando eu montar em cima dele Então Bora nessa pessoal Vamos lá Eu tenho que ter muito cuidado E muita concentração É difícil de controlar A velocidade do Sonic Mas não é impossível Ó Tá vendo Às vezes ele vai muito rápido Eu tenho que tomar cuidado com isso E nessa parte aqui Não dá para ver direito Ai Meu Deus Vai Beleza Boa Beleza Pegamos o primeiro checkpoint Isso é ótimo Ai caraca Eu fui com tudo Boa Deu certo ainda Deu certo Pula direto Mano É bom pular direto Mas também é ruim ao mesmo tempo Porque se não Ai tá vendo Ai eu tenho que pular aqui em cima agora Como é que eu vou fazer Para pular aqui para cima Tá Eu vou ter que pular para ainda É Eu acho que cair também serve né Tá Vamos lá Vem para cá Pula aqui Vamos direto Vamos direto Boa Boa Agora vou pular para cá Pular nesse daqui Beleza Pula nesse outro aqui Boa Cheguei no checkpoint Agora pula aqui Mano É difícil de controlar Mas com o tempo Você vai pegando o jeito E aí fica bem fácil Ai nossa Consegui Completei o parkour Caraca pessoal Foi mais fácil do que eu achei que seria E eu ainda ganhei uma super recompensa aqui Que é Ah eu já tinha esse Mas enfim Conseguimos cientista Meus parabéns Kira Você se mostrou digno de controlar o pet supersonic Então agora temos todos os ingredientes e um jogador a altura para controlá-lo Eu irei fazer o merge Ou seja Fundir os ingredientes para te dar o pet supersonic Porém Irei te enviar para o meu laboratório particular Para que você teste as habilidades do supersonic Apenas lá dentro Pois é uma velocidade que você nunca viu na sua vida E que a gente não sabe se vamos ser capaz de controlá-la Por isso é muito perigoso que ela esteja aqui pelo mundo do PK-XD Então Use-o apenas em meu laboratório Ok Eu vou preparar tudo aqui E você vai ser enviado Então Um minutinho Três Dois Um Boa sorte Kira Deu certo Olha só para isso É o Super Sonic galera E eu estou montado em cima dele Olha que da hora que ele é Todo amarelão Isso é top Mano Agora chegou o grande momento galera Nós vamos ter Pera deixa eu ver Olha Esse é o laboratório do cientista Que ele falou Mano Eu acho que ele colocou esse negócio aqui para eu testar Eita Nossa Meu Deus Pera aí Mano É muito rápido É muito rápido galera Olha isso Eu acho que ele colocou Eita nossa Que Mano Mano Olha isso Olha como eu vou rápido de uma parede para outra galera E esse corredor ele é gigante Eu acho que ele colocou isso para eu testar Qual é a velocidade que eu atravesso o corredor inteiro aqui do laboratório Vamos testar Pera Mano É difícil até se posicionar galera Ó Beleza Vou posicionar aqui Bora Ai Mano Calma Será que eu completei? Eu nem vi o tema aparecendo ali embaixo Galera Eu completei 0.500 milé 0. Não Calma 0.0.500 Meu Deus É 500 milésimos Sei lá Milissegundos Eu nem sei o que é isso Mas olha só Nem dá para a gente ver Agora deu né Porque eu não passei certo Mas que da hora galera Mano Ele é tão rápido Que ele chega a voar É por isso que o cientista falou que a gente não pode usar no mundo do PK-XD Porque é uma velocidade tremenda pessoal Isso aqui é simplesmente surreal cara Se esse pet Super Sonic For liberado para usar no PK-XD A pessoa nem ia conseguir controlar ele lá na ilha Porque ele ia cair da ilha muito rápido Mas de verdade pessoal Valeu muito a pena A gente ter feito essas tarefas Para ter o pet Super Sonic Mano Eu curti demais Quero saber o que você achou do pet Super Sonic Se você gostou dele ou não Então já comenta aí embaixo Para que eu quero saber E vou dar coração nos comentários Para todo mundo que comentar o que achou Do pet Super Sonic Dessa super velocidade Mano É sem dúvida nenhuma A maior velocidade da história do PK-XD Olha como eu vou e volto rápido De uma parede para outra Meu Deus Que negócio surreal galera Mano Top demais Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou E aí